Conseguimos aí no mês de janeiro entregar todas as guias de alvarás, as danas de recolhimento dos alvarás para que as pessoas façam o pagamento. Algumas guias que não foram entregues é que porventura a pessoa responsável pela empresa mudou de local, principalmente na modalidade MEI, que é feito aí na residência, os prestadores de serviço fazem na residência e a empresa constitui no seu endereço residencial, acaba mudando e a gente acaba não localizando. Então algumas guias retornaram e estão aqui à disposição dessas pessoas. Os alvarás estão sendo confeccionados e a partir do dia 15 desse mês começa a entrega dos alvarás. Todos os estabelecimentos são obrigados a ter o alvará de funcionamento. Todo estabelecimento para estar em atividade no nosso município tem que estar com o alvará em dias. Então as pessoas que receberam as guias façam a quitação ou parcela única ou parcelado em três vezes, façam a quitação. Quando finalizar a última parcela pode estar vindo na coordenação para retirar o seu alvará. Quer dizer, quem não estiver com o seu alvará e estiver no comércio está clandestinamente atuando. Não é isso? Não, Paulo, ele está cometendo irregularidade. Ele pode sofrer as sanções penais previstas em lei. Agora, há uma fiscalização toda em cima disso aí, Ferreirinha? Há sim, Paulo. Há uma fiscalização. Posterior ao vencimento dessas guias, a gente vai estar observando no sistema. E aquele comércio que não fez o pagamento, ele vai ser notificado para estar fazendo a quitação. Ele pode receber multa também e pode chegar até a interjeção do estabelecimento caso ele não faça a quitação. Como também, devido ao convênio que nós temos com a Cefaz, a suspensão da inscrição estadual temporária até que o comércio faça a quitação do seu débito com o município. Estamos no início de ano. Há um prazo também para que ele possa obter o alvará. Isso. O procedimento é esperar o vencimento das guias. Se ele não fizer a quitação, a gente faz um procedimento de notificação dando mais um prazo. posterior, aplica-se multa e aí, a partir daí, Paulo, se tomam medidas mais enérgicas. Seria até mesmo, como eu disse, a suspensão da inscrição estadual do contribuinte através do convênio que temos aí com a Secretaria de Fazenda.